Música Fala galera, beleza? Aqui é o Ryuky e hoje é dia do tão esperado, principalmente para mim, a análise do hiper de espírito da luz, Magna Garumo. Antes de começar, eu queria que curtisse minha página no Facebook que vai estar na descrição deste vídeo, beleza? Bora começar. Vamos começar pelo jeito de bater ou batalhar de Magna Garumo. Ele pode soltar um raio azul com os dois canos que ele tem no peitoral ou pode voar em torno do inimigo atirando nele ou mitralhando como preferir. Essa animação ficou muito boa, eu gostei do jeito de bater dele. Aliás, se você ficar batendo muito com ele, chega uma hora que ele meio que não para se você estiver batendo em um raid, tá? E ele ficar batendo muito e ele não vai parar e é uma merda fazer ele parar de bater, aliás. Agora vamos para as skills. O F1 é o seguinte, Magna Garumo usa seus propulsores nas suas costas, voa e dá um tiro de bazuca que ele tem no seu braço direito. O F1 tem um dano de 1.930 e tem 3 segundos de cooldown, consome 690 do DS do Digimon e é do tipo luz. Agora vamos para o F2. Magna Garumo dá vários tiros de metralhadora no seu inimigo. O F2 tem um dano de 6.270 e tem 7 segundos de cooldown, consome 795 do DS do Digimon e é do tipo luz. Agora vamos para o glorioso F3. Magna Garumo tira seus equipamentos e armas, vira um raio azul e atinge seu inimigo e depois seus equipamentos voltam para ele. O F3 tem um dano de 12.150 e tem 10 segundos de cooldown, consome 980 do DS do Digimon e também é do tipo luz. Galera, vale lembrar que o Magna Garumo tem esses skills muito fortes, que na minha opinião, pelo fato dele não ter skill em área. E por isso, ele ficou mais forte que o Kaiser. E não sei se vocês sabem, mas o F3D chega a 18.350 no Perfect 15. O F2 12.469 e o F1 a 4.261. Bom, lado ruim de ter skills tão poderosas e destruidoras é o DS dele. Não sei se vocês perceberam, mas desde o F1 ele já estava gastando muito DS. E para combar com o Digimon assim, você tem que ter uma coisa que recupere pelo menos 2.200 do DS do Digimon a 5.000. Porque ele gasta, se você usar o F3, o F2 e o F1 dele seguidamente, ele já está quase no final DS. Só vai dar para usar mais uma skill, eu acho que é só o F1. Então, porra, você tem que ter um item que recupere muito DS. E esse item, assim, que recupera bastante, por sinal, é a pena da Azuki Amon lá, que recupera 5.000. Se você quiser realmente um combo perfeito com ele, você tem que ter esse item. Aí você passa qualquer hexamon, qualquer... Na minha opinião, você passa qualquer desmão. Pelo fato de você ter 2 skills poderosas no F1, que se você errar o combo, você pode consertar com ele. Beleza? Agora vamos para os status de Magna Garurumon. Ele tem 5.512 de HP, 2.093 DS, 1.145 de AT, 2.300 de AS, 14% de crítico, 0 de HT, 111 de defesa, 0% de bloque e 15% de EV. Ele é do tipo Short Attack, tem o tipo 7 ME e VP e é do tipo Data e Luz. Bom, galera, com isso, uma análise de um espírito normal, eu tenho que dizer se vale a pena você upar 10 espíritos para o level 99 para ter ele. Não é uma análise de espírito normal, tá? É um hiper de espírito que você tem que upar 10 desmões para o level 99 e sacrificar para poder ter um. Se vale a pena? Como isso é uma análise, eu tenho que dizer se vale a pena ou não. Sim, vale. Até porque ele não gasta a DS do Temer, se você virar, e tem o poder destrutivo de um Jogras, traduzindo. Além de você ter que upar, você pode ter o trabalho de não precisar upar comprando e... Tem que ser rico, sim, mas você pode comprar tudo e ter ele do mesmo jeito. E vale muito a pena. Então, para o jogador de qualquer level, tá? Desde o level 1, desde o level 0, desde o foda-se, level 99, vale a pena para qualquer tipo de jogador. Se você tiver dinheiro para comprar ou tempo para upar, sim, vale a pena. Bom, o Magna Garurumon tá aprovado na análise. Valeu a pena eu ter upado. Eu tenho vídeo de todos os Digipiris necessários para ter ele. Eu fiz análise de todos eles, desde o Lobomon até o Sefirotmon. E é isso aí. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou e não tá no canal, se inscreve aí. E se gostou e tá no canal, dá like, compartilha, que isso vai me ajudar a bagaralho. Falou, valeu, até. Até mais. Curta a Mundo DMO. Mundo DMO.